Música Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Nazo Meleva Ghost Track 2013, isso mesmo, vamos continuar nossas quartas de finais e esse aqui é o quarto jogo das quartas de finais, o último jogo das quartas de finais então, dessa vez vamos conhecer o quarto classificado para as semi-finais só lembrando, aquele Ultra Mega Power Blaster, escrito Super Football Silístico já fica aquele like no comentário do vídeo para fortalecer se é inscrito, compartilha, se não é inscrito, se inscreve, dá aquele gostei que está na nossa página no Facebook se inscreve no canal, clica no primeiro link na descrição do vídeo vai lá, curte o canal, o secundário, o canal reserva que eu criei, galera se inscreve lá, dá aquela força, curte os vídeos lá e volta para cá, vamos que vamos e vamos lá, vamos direto para a partida de hoje que está vai ser dois times bem fortes, galera, e vamos lá e vamos jogar hoje com esse time aqui e esse time aqui é do Felipe Games e Tutoriais o nome desse time aqui é New Legends e ele tem o Shisuke no Gol, Kabayama, Tobitaka no meio de campo ele tem o Fidel ele tem o Shin do Tema e também tem o Afroji no ataque ele tem o Gazel, o Bunny e o Tsurugi então esse aqui é o New Legends do Felipe Games e Tutoriais e vamos ver contra quem que a gente vai jogar e a gente vai jogar contra o time do Lucas Kirill 2 e o nome desse time aqui é a nova gangue do Flavinho e ele tem o Tachimukai no Gol, ele tem o Randa, ele tem o Kabayama e o Teres na defesa, no meio de campo ele tem o Fudo, tem o Quirino tem o Fubuki e o Tema e mais na frente ele tem o Edgar, ele tem o Fidel e tem o Endo Keno então aquele time lá é o do Lucas Kirill 2 a nova gangue do Flavinho boa sorte para os dois times, espero que seja um jogaço, velho de verdade mesmo, que se classifique o melhor time e já vamos direto para a partida vamos conhecer agora o último classificado para as semifinais vamos que vamos deixa no comentário aí qual dos dois times vocês apostam que vai se classificar, velho beleza aí, vamos fazer a bola rolar vamos fazer a bola rolar boa Flavinho, boa parça vamos tentar carregar aqui, ó ai, 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 vai dar ruim, velho já veio o Quirino Mix Trance Jani boa, já saímos de perto vem, 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 vem boa, aí já vamos com a nossa super técnica Ruptura do caos já vamos com essa técnica eu tenho muita nostalgia dessa técnica, velho do modo história e a goooooool e a gente já começa abrindo o placar 1 para New Legends do Felipe Games e Tutoriais zero para a nova gangue do Flavinho do Lucas queria o 2 vamos lá, o jogo apenas começou mano, Wendelken é muito forte aqui nesse jogo, velho Golpe Megaton lá vem o Golpe Megaton vou usar level 2, velho acho que é o suficiente para a gente defender o Golpe Megaton dele Bistoby Punch boa, aí foi boa, boa eita, deu ruim aí, diga aqui é nóis, aqui é nóis beleza, eita, eita volta, toca a bola beleza, vamos, vamos para o ataque aqui, ó vamos chutar espada de Odin e lá vê o Fidio com a sua espada de Odin, velho Maô defendeu, ó o Tachimukai, velho vai tirando com o Tachimukai, mano vai tirando com o menino ai, deu ruim faz a bola rolar, faz a bola rolar boa, boa, boa ai, o Tema roubou a bola do Tema, velho vamos lá e o Tema pega a bola do Tema não, eu já tinha apertado o botão, velho ai, deu ruim, deu ruim, amei boa, 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 toca não não era na área para ter colocado esse agente vai, 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 vai boa, Tobi Taka eita, ruim mix trance show tem que mandar lá na frente boa, boa, boa ai, não deu para carregar o chute, velho hum, deu ruim Melody Wave Melody Wave Fih, você não vai passar pelo Tobi não, Fih duvido você ganhar do Tobi aqui é Tobi tá tirando parceira lança do caçador lá vem a lança do caçador com força total, velho e vamos de novo vamos de novo tentar nossa técnica secreta nossa técnica secreta na técnica mais forte ah, agora vai dar ruim, velho vai, vai, vai level 1 golpe Megaton tá bom tá bem longe vou continuar no nosso level 2 aqui com o Bitobi Punch boa defendemos X ai, 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 ai ai, 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 ai Vamos lá, vamos tentar carregar nosso chute aqui Ai, 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 sai de perto dele, eu sabia Caramba, galera, que zica Beleza, vamos lá Galerinha, entra essa... Deixa eu aproveitar pra dar alguns recados pra vocês aqui Espera só um minuto Vem tu veloz Espera, tá bem longe, mano Vou usar level 2 Eu ia usar level 1, mas por segurança Vou usar level 2, o jogo tá bem disputado no meio de campo, mano Defendemos O jogo tá bem disputado mesmo no meio de campo, velho Agora vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, time Ah, eu não acredito Demorou demais pra chegar Agora vai, time Boa, e agora? Ufa Evolução, né? Se não me engano o nome desse ataque deles Eu acho que é evolução E é gol, filho E é gol E é gol Dois Para New Legends Do Felipe Games e Tutoriais Zero Para Nova Gangue do Flavinho Do Lucas Kirill 2, velho Bem, burn Já vou carregar aqui, velho Já vou carregar aqui Ai, ai, ai Vou chutar Eu acho que é o nome dessa técnica É mão satânica, né? Alga Fint Eu não lembro o nome da técnica dele Ele defendeu, velho Defendeu o nosso brilho atômico, mano Caramba Beleza Mas ainda tem o Gazel aqui, velho Impacto Glacial Boa, vamos de Impacto Glacial Vamos ver se ele vai conseguir defender E defendeu, oxi Olha o Tachimukai, velho Vai tirando É o Tobi de novo Você não vai ganhar do Tobi não, Kirino Que é Tobi, meu parceiro Lança do Caçador Boa Aí, toca a bola Nossa Não vai ficar assim não, velho Nossa, derrubei três ali agora de uma vez só Vamos, Tsurugi Agora Caminho de Cristo Vamos com a nossa super técnica Que é com força total E é gol Três Para New Legend Zero Para Nova Gang do Flavinho, velho Conseguimos abrir três a zero Aos 21 do primeiro time Mas ainda está bem disputado, velho Eu falo disputado por quê? Porque A gente já está acabando o primeiro tempo E o placar está nessa, velho Nossa, velho Quando apertei o botão A chama Então, galera O recado que eu queria dar para vocês aí É que Ou essa próxima semana agora Ou na outra Eu vou fazer um vlog Falando mais sobre a terceira temporada E mais algumas novidades do canal Então Eita Level 2 é suficiente Então, né, galera Então fique de olho aí no canal Porque entre essa semana Que vem ou a próxima Vai sair esse vlog aí Eu falando um pouquinho aí Da terceira temporada E abrindo as inscrições Para E abrindo as Abrindo oficialmente As inscrições da terceira temporada Então fique de olho Beleza? Ai, vamos Tobitaka Eu confio em você Eu confio em você Coração das cartas Não rolou, velho Não rolou Black Cash Lá vem com coisa total O chute do tema, mano Vou usar minha mão demoníaca, velho Não dá Estou sem TP Então vamos usar nosso Mixed Trance Glorificação da Grande Nação Gol Supera a defesa do Shinsuke 3 para New Legendas Do Felipe Gaming Tutoriais 1 para Nova Gangue do Flavinho Do Lucas Quiriu 2, velho Finalmente abre o placar Beleza? Vamos tocar aqui Já vamos tentar carregar nosso chute aqui, ó Ah, não, não, não Eita Ah, você não vai passar pelo Turbinão Vou partir Então, como eu estava falando, galera Ou a semana que vem Ou na outra Eu vou lançar um vídeo aí Mais um vlog aí Conversando um pouquinho mais Sobre o canal aí com vocês E falando E abrindo oficialmente A terceira temporada aí Beleza? Do Duelo dos Inscritos Espero que vocês gostem E lembrando que Até lá Só vai valer os times, galera Do... É... Para essa terceira temporada Só vai valer time do... Do clássico, hein? Até a FFI Não vai... Não pode ter nenhum jogador da Gol Beleza? Então a terceira temporada Só vai ser jogadores clássicos Vocês podem escolher o time completo Mas tem que ser clássico, beleza? Então vamos lá Chuva de Coringas E aí, Tatsumukai Qual é que vai ser? Defendeu, mano Caramba, velho Como que o Tatsumukai Defendeu no que chute, mano Mentira, velho Mentira Golpe, Megaton Eu acho que o level 1 A gente já consegue defender agora A gente tá mais forte, né? Tá com... Mixed Trans Vamos tentar nosso brilho atômico Mais uma vez Não, vamos tentar aqui, ó Vamos tentar os dois agora E aí, goleirão Você vai conseguir defender essa aí, Tatsumukai? A gente tá fazendo bastante técnicas diferenciadas aí nessa partida Tá bem legal, velho E é gol! Não segura! Não segura! Não segura! E a gente chega ao... Quarto gol! Quatro para a Mil Legend Um para a nova gangue do Flavinho Não segurou nosso chute, velho Tá no meio Tá no meio E tá pra acabar o primeiro tempo E tá pra acabar o primeiro tempo Vai, Tatsumukai? Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ele ainda vai chutar, velho Vou usar level 2 Eu acho que o level 2 é o suficiente pra defender a técnica dele Bitobi Punch! Vamos usar o Bitobi Punch aí com o Super Saiyan Blue E acaba o primeiro tempo Quatro para a Mil Legend Do Felipe Games e Tutoriais Um para a nova gangue do Flavinho Do Lucas Kirill 2 Sem mais delongas Já vamos começar aqui o segundo tempo O jogo tá pegando fogo O jogo tá disputado sim, galera Saiu poucos gols até agora Já tamo no segundo tempo Com 5 gols ao todo, né, velho? Então... Ai, 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 ah, ai, 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 ai. E pegou a bola da gente Deve ter uma arma secreta aqui, ó Ah, eu falei? Vamos time, vamos time Agora Evolução Vamos Mano Ele defendeu, eu vou ficar muito bravo, velho Defendeu, mano O Tachimukai tá causando aí, velho Tá brindendo o Tachimukai, mano Olha só Dá pra alguém pegar a bola do Envigar, não dá, não Chute paladino Ih, chute paladino Versus Bitobi Punch Que vai se dar melhor Ih, defendemos Boa, Shinsuke Não Ai, 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 ai Alguém, 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 alguém Vai, vai Ih, deu ruim Ganhou o Divino Mó forte essa técnica do Endokano, velho Muito forte, mano Vou ter que... Ih, tô sem TP Só tem o level 2 Hum, vai dar ruim, velho Tô sem TP, mano Bitobi Punch não vai segurar, não, velho E a GOOOOOOOL E diminuiu o placar 4 para Neurolegentes do Felipe Games e Tutoriais 2 para Nova Grande do Flavio O Lucas queriam do Lucas queriam 2, velho Vamos lá, vamos tentar nosso impacto glacial Ai, quase, velho Quase que eu peguei essa bola Nossa, que ignorante Boa Hum, deu ruim Caramba, que zica, velho Deixei no comentário o que vocês estão achando dessa partida aqui, galera E deixa nos comentários também o que vocês acharam desse vídeo que eu fiz aí com a Facecam aí Foi o primeiro vídeo meu Peço desculpa para vocês se não ficou legal o enquadramento Se deu alguma zica Mas como é o meu primeiro vídeo, né, galera Foi mais um teste, né E deixa aí nos comentários se tiver alguma dica Alguma coisa aí relacionada, beleza Deixa aí se vocês gostaram ou não Se vocês gostaram da Outlast ou não E eu vou chutar Vamos ver se ele vai conseguir defender o nosso chute mais forte E... Mano O Tachimukai tá causando, velho Na boa, mano Ele não é tão forte assim, não, mano Hoje o Tachimukai tá brilhando, velho Ai, apertei rápido Boa, apertei certo, velho Que errado Eu vou é chutar Ah, boa Vamos tentar a nossa espada de Odin Odin Sodo Ih, ele vai diminuir a potência do nosso vídeo Montanha Acho que não vai nem passar Passa Abusado, né O Tachimukai Rapaz Boa, boa Caiu no pé do... Ai, mal, mal, mal Boa, boa, boa Ai, eu vou disputar Vou disputar com o Fudon Opa E a gente ganhou Sossa, maestro Olimpos Olimpos Farmory Ah, eu já tinha apertado o botão, velho Vamos, vamos, vamos Vou ter que chutar Brilho Atômico Begou Minha gente, marca o quinto gol Cinco para New Legendes Dois para Nova Gangue do Flavinho Aos treze do segundo tempo Eita Deu ruim, deu ruim Vamos, tema Vamos, tema Ih, ele vai chutar Ele conseguiu chutar, velho Acho que a gente está quase sem TP Ih, já emendou o chute, velho Paladino Strike Chute Paladino Ih, só tem o level 2, velho Vamos lá, vamos arriscar Vamos arriscar o nosso salto surpresa Surpresa E é gol Cinco para New Legendes do Felipe Games Tutoriais Três para Nova Gangue do Flavinho do Lucas Queria o dois que não desiste Vem com tudo querendo o empate E eu já toquei errado Boa, vamos, a gente ia, né A gente ia, né E ele vai chutar Caramba, velho Hum, estou sem TP de vez Agora sim, deu ruim, velho E olha o gol Não, defendemos, velho Eu não acredito, mano Eu já estava dando como perdido Essa, esse Esse chute, velho Como gol, mano Mano, foi muito roubado essa Na boa, foi muito roubado, velho Aê Mixed Trance, Arthur Vocês sabem que quando eu uso o Arthur Vocês sabem o que vem pela frente, né, velho Ai, quando eu consegui, velho Mas não vai faltar oportunidade, não Quase que eu pegava Golpe Megaton Vamos, Shisky, brilha de novo Opa, agora eu já tenho Vou usar level 1 Boa, Shisky Boa, agora vai, agora vai Ai, ai, ai Agora vai Falei pra você Sai com ele Duvida o Takimukai defender esse chute Não defende nem aqui Não defende nem na China Maoa Sarrada E é gol Seis para New Legendes do Felipe Gamers e Tutoriais Três para Nova Gangue do Flavinho do Lucas Queriu Dois, velho Aos dezenóver do segundo tempo Deixa nos comentários que vocês estão achando Se ainda não se inscreveram no segundo canal No canal reserva Se inscreve lá Para dar aquela força Agradeço, velho Boa 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 Caminho de cristã temos. Damos. Da Randa. E gol. E marca o 7º gol. 7 para New Legendes. 3 para Nova Gang do Flavinho. aos 21 do segundo tempo velho então só para repassar com vocês galera ou na próxima semana ou na outra eu vou lançar um vídeo tá aqui fica falando mais da terceira temporada e abrindo as inscrições beleza só lembrando também que só vai valer jogadores da gol e é isso aí beleza beleza para ele parar de dar não velho botão tá boa 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 da parte de sua marca mais 15 Não dá para a gente marcar mais um. Sai com ele, Leverado! Onda dos Onze Lendários! Ih, ele vai usar o... Golfe Megaston dele, vai diminuir a proteção do meu chute. Defendeu, velho, olha só. Causou, você é louco. Oh, moleque! Nossa, velho, não era para me ter chutado, não. Beleza, beleza. Você não vai passar pelo Tobitaka, velho. Eu falei que você ia passar pelo Tobitaka? Tá tirando? Olipostar, meu amor! Mano, alguém para ele! Deu ruim na cara do X. Vento Veloz! Vento Veloz! Gessacen Level 2, velho, por enquanto. Vamos ao nosso Bit. Tobi Punch! E é GOOOOOOOL! 7 para New Legendas do Felipe Games e Tutoriais. 4 para Nova Gang do Flavio e 1 do Lucas Kirill. 2, velho, não desiste, é guerreiro esse time. E eu vou partir com a Flogia agora, velho. Ah, velho, estou tentando pegar minhas técnicas. A técnica da nostalgia. Ai, quando brilhou, quando brilhou. Agora! Ai, ele passou. Agora! Hum... Lobo Lendário! E vai emendar. Chute Paladino! Isso, sem TP, galera. E olha aí o... E olha aí a Nova Gang do Flavio encostando. 7 para New Legendas, 5 para Nova Gang do Flavio, que está encostando no pra cá. Diminuindo a diferença para 2 gols apenas. E vamos tentar de novo aqui, velho. Vamos tentar de novo aqui, mano. Ah, velho, está de brincante com o MyFace. Boa, boa, boa. Vamos, Shurugi, vamos, Shurugi, vamos, Shurugi. Se isola aqui na lateral. Chuta. Vou ter que chutar, velho. Vou ter que chutar. Deviling fast! Deviling fast! Defendeu, velho. Olha só. Rapaz. 7 a 5, mano. O jogo está muito disputado, velho. Que da hora, mano. Está no meio. Hum, lá vem. Canhão Divino! Velho, esse Canhão Divino dele é muito forte, mano. Tá, eu estou sem TP ainda, velho. E... É gol! 7 para o New Legend do Felipe Games e Tutoriais. 6 para a nova gangue do Flavinho do Lucas Querido 2, que está reagindo no finalzinho do segundo tempo, velho. Diminuiu para um gol a diferença só, velho. Se tivesse mais tempo, mas eu acho que a partida está para acabar. E acaba a partida. Que jogo disputadíssimo nesse segundo tempo. A nova gangue do Flavinho foi bravo, foi guerreiro. Lutou, lutou, chegou, faz 1, 2, 3 e quase que empatava a partida. Mas meus parabéns para você, Felipe Games e Tutoriais, com seu time New Legend que se classificou para semifinais. E já temos mais o último semifinalista agora. Muito obrigado aos dois times. Parabéns, foi um jogaço. Obrigado por tudo. Deixa no comentário o que vocês acharam. Tamo junto, valeu, falou, é nóis. Porque... Eu fui!